Em Arastatuba vai começar o desfile do Atamô, que é tradicional, reúne vários personagens incríveis e quem está por lá acompanhando os bastidores é o Daniel Fileto, que vai trazer todos os detalhes pra gente. Vai lá, Dani, boa noite, tudo bem por aí? Muitos personagens, hein? Já vai começar? Boa noite, Rodolfo, boa noite, pessoal de casa. Eu tô aqui ao vivo, né, onde vai ser o desfile, na Avenida Brasília, em Arastatuba, e o pessoal já formou a fila, já tá indo pra posição inicial, onde vai começar o desfile. Aqui a gente tá vendo vários personagens, super-heróis, então com certeza vai estar bem seguro esse desfile aqui, né? Alegria das crianças e também dos adultos. São mais de 200 personagens de animações, de filmes, e começa daqui a pouquinho, às 20 horas. Além dos personagens, vai ter várias atrações também. Vão ter, por exemplo, fanfarra, né? E o objetivo maior, Rodolfo, é a solidariedade. Os voluntários, né, que se maquiaram, se caracterizaram aqui, dos mais diversos personagens, eles arrecadam novelos de lã, e todos esses novelos serão usados pra confecção de peruca pras crianças, né, que passam por tratamento de câncer. E aí, atenção, se você que tá em casa, se interessou e quer conferir, eu vou até pedir aqui, ó, pro Paulo mostrar mais um pouquinho. Tem vários personagens, inclusive o Papai Noel, a Mamãe Noel, tá imperdível. Olha, é daqui a pouquinho, às 20 horas, na Avenida Brasília, em Arastatuba, e amanhã também tem. Então, se você quiser, já pode separar o seu novelo de lã pra trazer, né, que será arrecadado aí pelo pessoal. Vai ser um Natal cheio de alegria. Essa é a quinta edição, né, o quinto ano que a Parada de Natal Atamor acontece, e tá todo mundo convidado. A gente vai lá agora pra conferir como que vai ser, Rodolfo. Grande, esse desfile é muito legal, muito bacana. Ano passado eu estive, levei meus filhos, e minha esposa. São vários personagens. A criançada se encanta. Obrigado pelas suas informações. O pessoal já tá ali se preparando. Tchau, Dani. Boa noite. O pessoal já tá se preparando. Daqui a pouquinho começar.